Música Mônica, professora de arte, trabalhei como projeto Patrona aqui na Escola Ediléia Tabe, juntamente com o 5º F. Música Esse é o quadro da Patrona, a Ediléia, que foi uma das pessoas que lutou para poder construir a escola e dar educação para todos. Ela morreu com 49 anos, mas morreu lutando para que todos possam, poderiam ter a educação. Esse aqui é o balacão, onde se iniciou a escola. Antes, a gente não estava pensando que era um lugar bem simples, era um lugar muito difícil, muito chique. A gente fez uns monos e algumas casas de papelão, as casas foram criadas pelo papelão. E a gente nem tinha imaginado que ia aconteceria tudo em cima, ia ficar tudo em cima. Meu nome é Isabel. Oi, meu nome é Inde. Meu nome é Yasmin. Nós usamos esse quadro, com base nas características que a nossa cultura deu. E esse foi quando a escola veio para cá, para ser construída. É, nós usamos a Chintaguai e a Palmachi. Para fazer... Oi, eu sou a Nathalie. Eu sou a Ellen. A gente fez um quadro representando a escola atualmente, e aqui é o portão da nossa escola, que antes ele não era assim, ele era de outro jeito, e agora ele mudou. Antes aqui nesses muros não tinha nenhum desenho, e agora tem o desenho da turma na mão. A nossa turma se esforçou bastante, e teve nenhum intriga, e a ideia das outras meninas, que foram mais seis, mais cinco, a gente conseguiu fazer. Agora nós iremos cantar o hino da escola Edméia Tala. Tudo começou, o barão continuou, foi mais além, chegou um barracão, ainda não tem dia. Ninguém, os anos foi passando, a luta continuou. Hoje teve contra a trela, tudo aquilo se transformou. No início pensei que era só amizade, o tempo foi passando, senti que era amor de verdade. Edméia é uma flor, devemos respeitá-la com carinho e amor. Edméia, Edméia, Patrona Guerreira Edméia, Edméia, Patrona Brasileira Edméia, Edméia, Patrona Guerreira 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 Edméia, Patrona Guerreira